Oi e aí pessoal beleza começar agora mais de um zinho no canal SG de 1804 para vocês aí que chega agora no canal sejam muito bem-vindos rapaziada bora hoje para a praia vamos fazer uma viagem de 600 km porque sem senso às vezes eu falo 530 mas hoje é 600 porque eu não estou aqui na minha casa estou na cidade de contagem Minas Gerais sou de Belo Horizonte e hoje vamos sair com a splinter lá para a praia hoje a madrugada a gente vai cortar de 80 vamos sair daqui mais ou menos umas 5 horas da tarde e vamos chegar lá 5 horas da manhã se tudo ocorrer bem se Deus quiser a van aqui já tá no esquema carregadíssima máquinas de costura hoje o trampo é esse em fora dos vídeos que que eu faço mano o carro tá carregadaço parceiro e é isso rapaziada três máquinas de costura aqui muita roupa tão fazendo frete hoje para loja de roupa em aproveitar e fazer aquela viagem certo então é isso rapaziada vem comigo e mais uma trip em bora que bora vem comigo em mais uma viagem bora tamo junto demais é isso bora ó já vai carregada meu parceiro JP tá indo com nós aí manda aquele salve rapaziada carregadíssimo vamos partir hein tamo aqui com meu pai falei pai tamo junto junto misturado quantos quilômetros hoje 550 a madrugada é nossa é eu vou rodar de madrugada hoje vambora partiu partiu o sob tem não sob tem um simulated tilesses que eu deixei com muita briga essa What it �PI teamと vai saber mais é essa a funk vai serah e bons momentos aCP Glaube quanto para o nome no meu pai trece productifivo cantamos com a maquilum que não teve para o sópo Se inscreva no canal. 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 E aí, pessoal. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado com caminhão. Eu tenho uma dúvida. Pra que serve essa luz vermelha aqui? Alguém me explica? Eu não sei, mano. Fico curioso pra saber. Tem ali a azul e aqui a vermelha. Eu sou apaixonado com o caminhão, hein? As rodinhas de alumínio. E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Ah, agora tirei a minha curiosidade. Show de bola. Ah, agora tirei. A minha curiosidade. Show de bola. Vamos embora, vamos embora. O palco hoje é nosso. E aí, meu parceiro. E aí, meu parceiro. E aí, meu parceiro. Transcrição e Legendas por Qt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, bora, bora. Então é isso, rapaziada. Tamo junto demais. Já é 4 horas da manhã. Já vou dormir porque 6 horas eu vou acordar. Fechou? Mano, tamo junto demais. Então, bora deitar e é nóis. É, chegamos de viagem. Olha o lugar que a gente tá conhecendo. Chegamos ontem de viagem. Ontem. Parece um mangue. Que que é isso? Pô, mano. Ô, Zeca. Ô, cheguei. Nós tavam ali sentados ali de boa. Só que era particular, né, velho? É, mano. O cara mandou não vazar fora. Olha que doido, velho. Que doideira, cara. E aí, mano? O que você tá achando aí? Da hora demais. Essa praia que nem eu conhecia. Olha que doido. X4, X3, que é isso? X3. Vambora. Aí, galera. Eu coloquei a GoPro aqui no ângulo SuperView, né? Que é o ângulo mais aberto, assim. Olha a visão que se pega. Mano, doido demais. Guarapari é tipo Miami do Espírito Santo, tá ligado? Guarapari é Miami, Vitória e Orlando. Show de bola, velho. É o primeiro vídeo que eu tô gravando, assim, de... Sem ser o review da câmera com essa. Tô ainda prendendo. Mas, ó. Ó a água que cai. Sabe aquela águazinha que a gente viu no outro vídeo, ó? Ó, cai aqui. E a água limpa. Chegamos hoje de manhã, né? Tipo, volta de quatro. Pouca da manhã, quatro e pouquinho. E agora... É... Voltar lá pro apartamento mesmo. Sei que eu vou fazer agora. E... Vem comigo aí. Vamos embora. Tamo junto aí a galera aí. Viajo pra praia. E é isso, galera. Já deixando o quarto no jeito. Mano, aqui tá cansado. Fez o lanche, já vai dormir. Eu também tô. Eu dirigi um pouco na viagem aí. E é isso. Chegamos bem, graças a Deus. A gente veio a trabalho. É... Veio carregar algumas coisas. E aproveitou, veio passear também. E eu trouxe minha mãe aqui pra poder conhecer. E é isso, pessoal. Eu dirigi um pouco na estrada. Cerca de 200 quilômetros. Meu pai dirigiu 300 e eu 200. Mas... 250, mais ou menos, ele dirigiu. 350, sei lá. E o resto eu dirigi. Fechou? Mano, muita coisa top. Vou ficar aqui quatro dias, mais ou menos. Então, vou gravar um vlog. Se não, vou ficar ficando. Pra você. Fechou? Vou descer esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Viajo para a praia com a espinha. Tamo junto demais. Próximo vídeo. Tamo junto. E agora é descansar. Porque amanhã, se eu já vai na feira, eu já volto pra vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui. 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 Fui.